Pra você entender que tem gente 20 anos na América, duro, liso, sem nada, você não precisa cometer o mesmo erro, não. Você precisa assistir o depoimento lá no YouTube dos meus alunos pra ver que tem imigrante que chegou na América há 20 anos e não tem nada. Porque ficou igual você. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ele ficou igual você, com os pés na cabeça, coçando a periquita, achando que tá jovem. Ai, com 20, tô jovem. Com 25, tô jovem. Com 30. Meu Deus, não tô mais jovem. Ai, começa a frustração com 30. A vida inteira sentou no pudim, nunca estudou educação financeira. Ai, quando vem pra uma live da Rica na América, quer aprender em uma hora de live que não aprendeu a vida inteira. Para de se iludir. Por isso que o povo dá golpe em vocês. Quem toma golpe é porque acha que é mais esperto do que os outros. Acha que com 20 minutos de aulinha do YouTube, acha que vai fazer alguma coisa, vai lá, toma um golpe, uma rasteira, perde dinheiro. Quem tem sucesso, a gente não fala mal, não. A gente tem humildade pra ser amigo, pra aprender, pra escutar. Desentupir o ouvido e ver, meu Deus, o que é que essa pessoa tá fazendo que tá tendo tanto sucesso. Mas quem não tem sucesso, sabe falar mal. Como diz meu amigo Tiago Nigro. Prego que se destaca é martelado.